Olá, mais uma Alta Definição e hoje vou vos falar de Restream IAO, o que é? Vamos ver, não saia deste lado. Seja bem vindo de volta a Alta Definição, se ainda não é subscritor deste canal, saiba que aqui falamos de tecnologias de informação e comunicação, falamos de literatura, especialmente de poesia, e entretanto, se ainda não é subscritor, por favor, subscreva, carregue no sino, deixe o seu like e partilhe com os seus para que possamos chegar e empoderar mais pessoas. Abro o meu browser, aqui já tenho, por exemplo, páginas ou links que utilizo com mais frequência ou recentemente mais usados. Certo? Se não tivesse aqui o link de acesso de Restream, é só escrever aqui na barra de estado, Restream, já aparece aqui, R-E-S-T-R-I-A-M.I-A-O, ok? E carrego neste botão, e aqui já tenho os meus dados para fazê-lo aqui. Se nunca tivesse utilizado, teria que fazer o sign-up também, fazer o cadastro em português, que é o termo mais certo, e depois pôr apenas as informações básicas e poder ligar. Também pode-se fazer login com a sua conta de Google, se dever, se não puderá fazer com o seu e-mail, não terá problema nenhum. Aqui, já na página principal, podemos ver basicamente as informações que podemos usar, ou seja, Restream-I-A-O. É uma plataforma também para fazer Livestream, fazer produção e também gravar, ou para produzir e depois lançar o evento, agendar o evento, Live Studio, recordem como conseguem ver. E o programa já é utilizado por mais de 5 milhões de pessoas no mundo. É um programa muito, muito maduro. Ok, vou fazê-lo aqui na minha conta, para vos dar uma melhor noção do programa em si. O programa não é totalmente gratuito, mas tem funcionalidades gratuitas que podem usar sem data ou sem prazo de validade. Aqui, temos da esquerda para a direita, temos aqui o logo, e aqui ao clicar, dá-nos o embaixo do Restream logo. Temos o Home, Home Scream. Ao clicar ali, temos mais, estão embaixo da agenda ou eventos. Temos vídeos a storage, ou seja, podemos ver os que gravamos previamente, ou depois de termos finalizado um Livestream, o vídeo fica ainda aqui. Temos o analítico, isto é o ponto forte, ponto forte do Restream Yahoo, em relação aos programas similares, como o StreamYard e outros programas. O ponto forte do Restream Yahoo tem a ver com a capacidade analítica, ao fazer multi-stream em vários canais, automaticamente, que aqui, behind the scenes, ou seja, no backstage, ou seja, atrás da tela, atrás do palco, da cortina, conseguimos ver todas as informações, onde fomos vistos, quantas pessoas, qual é o género, demograficamente, dando-nos a estatística exata, da porcentagem das pessoas que viram o vídeo, ou seja, o nosso Live no Facebook, no YouTube, ou no outro canal. Se no Facebook tiver, por exemplo, o Profile, ou temos a conta, a Thumb Page, que é o meu caso, conseguem ver aqui em baixo, os canais que tenho ligado, Facebook, YouTube, Facebook, consigo fazer através do Restream também, mas isso implicaria mais domínio, ou seja, a conexão com outro programa, para que possamos fazer Live, por exemplo, no Instagram, a partir do nosso computador também, com o Restream Yahoo. Avançando, aqui podemos agendar também, agendar o nosso Livestream, ou criar a pré-produção, e depois marcar para depois, se clicarmos mais em baixo, temos ainda mais informações, informações, temos informações da nossa conta, do cadastro, programar o Chat Page, muito mais, ok? Vou voltar aqui ao Dashboard, aqui no Dashboard, temos mais informação detalhada, em como podemos utilizar Restream Yahoo, Restream Yahoo Studio. Se clicarmos aqui, vamos diretamente para o Studio, aqui, Stream With, ou seja, podemos escolher um programa terceiro, também muito poderoso, para poder fazer uma produção muito mais pesada, neste caso, por exemplo, RBS, VMAX, etc. Aqui podemos optar apenas para gravar, ou seja, Record Only, Stream a Video File, ou seja, aqui podemos optar por, tivermos um vídeo já pré-gravado, optar para fazer apenas Live, e passar apenas o vídeo que já tenhamos gravado anteriormente, ok? Vou entrar aqui no Stream With Studio, para ver detalhadamente o que conseguem fazer com este canal, ok? Como é que funciona basicamente? Ok, já estão-me a ver daqui também, já, porque tenho conectado a minha câmera, esta câmera principal, que estou a usar, basicamente, para fazer tutorial, neste momento, ok? Esta câmera está ligada, e entretanto, podemos, por exemplo, vir aqui, no Setting, e escolher qual é Frame, ou seja, a resolução que queremos usar o nosso vídeo. Eye Definition, 720x30, ou Standard, 480x30, ok? E eu vou escolher, por exemplo, vou deixar esta câmera que está, tenho um webcam aqui, esta webcam está já a gravar, se tivesse escolhido uma outra câmera, já vai aparecer aqui também. Ok, deixo o webcam, neste momento, e tenho possibilidade de ligar qualquer câmera que quisesse aqui. Definimos, escolhemos a câmera, e aqui, o áudio, definimos qual é o equipamento que queremos usar, para fazer o live, e eu estou a utilizar o Blue Air, o microfone Blue Air, para fazer tutorial neste momento, podia, se não tivesse, podia escolher, para não ter o feedback, agora, o retorno do áudio, a voltar, não vou selecionar, teria apenas que selecionar o microfone aqui, e, neste momento, estou a utilizar um headphone, também posso ligar aqui embaixo, neste microfone, que é o microfone que estou a utilizar, e consigo ouvir a minha voz, e não só, também, se tivesse a fazer, fazer live, perdão, se tivesse a fazer live com uma outra pessoa, conseguiria ouvir a pessoa, sem tínhamos o retorno, muitas opções. E, se tivesse-me posto a minha tela, a tela verde, ou o green screen, ia escolher aqui, a opção, para fazer mudar o meu background. Tendo todas essas pré-definições selecionadas, carrego, e vou entrar no estúdio. Ao carregar, já vão conseguir ver aqui, exatamente, qual é, quais são as opções, que tenho aqui, dentro dessa produção, que é magnífica. Mesmo na versão gratuita, conseguem ter muitas funcionalidades, muitos canais, onde podem fazer o stream para quem. Aqui, do seu lado esquerdo, tem a sua câmera, e, quando tiver um convidado, ou mais pessoas a entrarem, vão aparecendo aqui, o que terão que fazer, é apenas ligar este toggle, este botão, e eu desligo, e conseguem ver. Tiro a pessoa, e volto a pôr a pessoa no palo, ok? Tenho o meu nome aqui, e qualquer convidado, cada convidado, melhor dizendo, que te vês, posso pôr o convidado na tela, e assim se vê, até um certo número, de acordo com o tipo de conta que te vês, ok? Aqui podemos escolher, diferente layout, podemos utilizar, dependendo do número das pessoas também, por aí fora. Daqui em baixo, temos o microfone, a câmera, e share and screen, dever a fazer share and screen. Como convidar as pessoas, é só carregar aqui, o estúdio dá-te o link, é copiar o link aqui, e enviar a qualquer pessoa, em qualquer canal, pode ser por e-mail, pode ser por messenger, whatsapp, tudo o que te ver ligado no computador, ok? Guest, aí tens opções aqui, a guest can add channel to this stream, ou não, quem estiver a fazer a produção, terá essa liberdade de decidir, o que realmente pretende fazer, ok? Ligo, trago-vos aqui para ver os planos, neste programa, terá essas opções. Tem versão standard, tem versões gratuita, e tem versões profissionais, e tem versão premium. Clicar, fechar, e daqui, deste lado, posso clicar em ir live, quando tiver já selecionado todos os canais, ou seja, se clicar aqui, conseguem ver canais para onde posso fazer o meu live stream para. E posso escolher ainda muito mais, se clicar ali em baixo, adicionar destino, tenho facebook, e facebook, tenho twitter, tenho youtube, twitter, linkedin, e muito mais outros, mais de 30 dinos. Mas, para a maior parte das pessoas, principalmente da nossa comunidade, da nossa comunidade africana, e particularmente guinense, utilizamos mais facebook, youtube, quanto mais, ou quanto muito, o instagram. Ok? Saindo daqui, aqui dentro, temos a sala de chat, e se tivermos no live, todo o comentário que as pessoas vão fazendo, podemos apresentar aqui, e como conseguem ver já na tela, aparece aqui. E se quiser tirar, é só carregar novamente e retirar. Posso pôr chat overlay ao lado, e por aqui, por exemplo, aparece assim em baixo. New comment will appear or disappear here. E podemos pôr isso, e mostrar os comentários que vão aparecendo. E eu tiro isso, e fecho, e deixo o comentário apenas para depois. Ok, e aqui temos o capture, vou definindo, dando mais informações, por exemplo, alta definição poética, Emílio Tavares Lima, dar todas essas informações, sugerir às pessoas, à medida que vou fazendo o live, sugerir às pessoas para seguirem os meus canais também, noutras plataformas das redes sociais, por exemplo, conseguem ver, eu vou adicionando. Isto já é uma produção que podemos criar e deixar, e à medida que vamos fazer live, vamos adaptando bem as informações, consoante ao convidado que devemos, ou ao assunto que vamos tratar. Perfeito? Seguindo, aqui no gráfico, podemos escolher, temos muitas opções. Temos, por exemplo, o defeito, que é essa opção, que estou a utilizar neste momento. Ok, deixo de tirar só este capture, e selecionar e tirar. E voltando aqui, ok, temos isto por defeito. Se selecionar este, conseguem ver, dependendo da preferência das pessoas, podem escolher por aqui. E se quisesse mudar, eu não gosto deste, deste amarelo, ou laranja. Posso carregar aqui nesta cor, e escolher a cor, de acordo com o meu canal, ou a minha página, o conteúdo, se tiver já um grafismo definido, com as cores, para que os meus seguidores, possam identificar muito facilmente. Entretanto, convém manter esta coerência. Ok, passando daqui, posso escolher o logotipo, onde, por exemplo, venda a versão gratuita, ou não, tendo a versão. Mas, mesmo assim, posso utilizar a versão gratuita, e é muito bom. Recomendo. Temos o overlay. Overlay é exatamente essa produção gráfica, que aparece aqui à volta. Tipo, uma moldura, e podemos fazer muita coisa com. Então, vou alterando, e pode-se criar overlay, por exemplo, Photoshop, Canva, e aqui, por exemplo, posso utilizar o Restream, Layout, ou Overlay, exatamente, se gostar, e quero divulgar, por exemplo, o programa. Mas, não sou obrigado, então, posso tirar. Posso utilizar a Countdown, os minutos que faltam, para começar o programa, como conseguem ver. e se tiver uma produção anterior, posso pôr, vou tirar, selecionar, ok, e tiro. Volto aqui, e temos background, podemos selecionar. Como conseguem ver, ponho um background, para dar um ambiente mais, conchegante, e mais atrativo, ao público. Ok? A partir do momento, que vier toda a minha produção, já pronta, e decido ir ao Live, é só carregar aqui, e vou estar Live, em todos os canais, que já tenha, configurado, e conectado. Entretanto, é assim, que basicamente, num tutorial muito rápido, podem utilizar, Restream e AO. Agora fica ao vosso critério, Restream e AO, Streamar, é grande concorrência, e também tem, em Lão, terei todo o gosto, de fazer um tutorial, falar dos outros programas, que podem utilizar, para a realização, do vosso Live Stream. Se gostarem deste tutorial, por favor, deixam-me saber, através dos vossos comentários, e like, para que possamos, para que o YouTube, possa divulgar mais, este vídeo, e chegarmos a mais pessoas. E mais uma vez, peço-vos que subscrevam o meu canal. Até, um próximo tutorial. Tchau. 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 Tchau.